Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui com a Maria Eduarda Que vocês já conhecem, né? A gente vai brincar de uma coisa super legal Mas antes, você vem deixar o seu like, se inscrever e compartilhar A gente vai jogar essas bolinhas na piscina que está com a Maria Eduarda E a gente vai ter que pegar elas em 4 minutos Então, vamos começar, né? Então, vai ter que botar, acertar ainda aqui dentro Senão, vai ter que sair da piscina, pegar e voltar É, vai demorar para o outro lado 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 3, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 5 4, 3, 2, 1 1, cabo! Então, gente, foi 57 bolinhas Então, esse foi o meu chame Se quiser gostar Clique em gostei, se inscreva no canal Compartilhe e tchau, tchau